Cada minuto é muito tempo sem você Joga Salvador pro alto! Vai! Vai! Eu subi! Eu não vou saber Sem suas mãos pra me acalmar Sem teu olhar Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem eu vou O que passou, passou, então vem